Eu tô aqui com o Giovana Ah, eu já fiz o Giovana, né, mãe? Mas mesmo assim, eu não pedi, mamãe, tá autorizado pra estar o Giovana Tá autorizado, viu, gente? Eu tenho Giovana, não Eu tenho Giovana, ela me conhece É por isso que ela tá reagindo assim comigo Ô, Gigi, não vou te machucar, não Vou não, tô me assustando, mamãe Ô, meu Deus, deixa eu ver isso aí Ô, meu Senhor Não, não vou fazer babar, não, não vou não, não vou não Promete, promete, Giovana, Giovana, Giovana Giovana, 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 Giovana Ô, meu amor, não, não vou não Ô, meu bebê, vou fazer babar, não Não, não vou fazer babar, não, não vou não Não vou fazer babar, não Não, não vou não Vamos lá, eles falam em cirurgia É, mas vamos pra cirurgia agora, pra consulta com a cirurgia Ah, já vai pra consulta Vai pra consulta com a cirurgia Sim Vai saber se vai marcar a cirurgia A cirurgia, essa cirurgia, ela fala que eles já resolvem essas situações delas Já, já Então, se a gente pesquisar onfalosseli, a gente acha que pode ser e aí você falou eu não sei se quiser esse negócio não vou te fazer eu não vou não vou fazer eu não vou vou tentar não vou examinar todinha com calma oi 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 ee oi 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 o Deus vem comigo Deus me abençoe meu senhor Deus me dá uma coleta sem machucar essa criança eu quero fazer o melhor o melhor eu quero fazer o melhor eu quero e Deus quer quando Deus quer tudo não Deus vai deixar você sofrer não vai não cadê o papai cadê o papai cadê o papai cadê o Luan cadê o Luan mamãe mamãe cadê o Luan mamãe vem cá o papai cadê o irmão seu irmão como é que chama o irmão irmão como é que chama o irmão fala Diogo Diogo o Diogo vem aqui Diogo não não vou Deus não vai deixar Deus não vai deixar mas para você não Deus não vai deixar Deus não vai deixar eu não quero que eu te machuque não vamos lá Deus no Se alguém que vai, que eu não vou pegar, vou sair, tá, Gigi? Não, meu Deus, não, meu Deus. Não, 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 não. Tá bom, Gigi, vou sair, Gigi. Vou sair, Gigi, vou sair. Vou sair. Eu vou bater ela de novo, eu vou bater ela de novo. Fique triste quando eu não pego, eu fico tão, tão firme quando eu não pego. Mas eu não insisto que eu não posso insistir, então eu vou bater um prátilho mesmo. Eu não perdi, mas para mim eu estava no ano certo, porque ele falou que está sangrado. Peração de Deus. O Senhor. O Senhor é maldeco. O Senhor é maldeco. O Senhor está perdoado. O Senhor está perdoado. O Senhor está perdoado. O Senhor é maldeco. O Senhor é maldeco. O Senhor é maldeco. Só o senhor pode melhorar o meu filho fazendo o que eu não era mais. Fio fazendo o que eu não era indígena, porque não é possível. Porque eu deixei de ficar em cima, mas já não vou, não vou. Eu vou tentar a outra coisa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vou tirar ela em cima. Oh meu Deus, cara, não, meu amorzinho. Só não, meu amorzinho. Ela é Giovanna Cristina, né, irmã? Giovanna Cristina. Giovanna, na fé do Senhor Deus. Pode apertar. Na fé do Senhor Deus. Na fé do Senhor Deus. Giovanna. Agora vai. Agora vai, Giovanna. Na fé do Senhor Deus. Morreu. É. Não o menino. a concentração tão grande que a gente tem que é lógico que você vai querer Ai, Gigi, cuidado, você está muito forte, você tem que dominar o braço da criança, dominar o tudo, dominar a bota, é tudo, é o seu trabalho, de concentração, e que você não põe mais como você faz, e a mãe sabe, a mãe sabe, mamãe está vendo, mamãe puxa a cordinha, aqui puxa a cordinha, isso, isso, mamãe, esse eu vou dar um ali para mim, pronto, pode botar, bota, leva a mãe, isso mãe, dá tchau para ele, fala tchau, vai falar tchau, Ai, caramba, ela fala tchau na hora, que ela não quer graça comigo, pronto, ó, deu certo, tá, mãe, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo a paleta da Giovana, teve dificuldade, como sempre, mas deu certo, ai meu Deus, ela não vai querer nem que eu vou apertar ela para o curativo, pronto, só botar o curativo, ela nem quer, aqui, vamos tampar o dodôio, só tampar o dodôio, ó, pronto, 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 Giovana, pode pegar papel, pode lavar a mão, pode usar álcool, dá tchau, mãe, muito obrigado por você estar permitindo aí que eu bote esses vídeos aí no canal, que Deus abençoe sua vida, e que Deus abençoe Giovana, e que essa cirurgia dela que seja uma vitória, porque vocês já passaram por poucas e boas, vocês merecem essa vitória, e eu quero contar essa história aqui, da melhoria dela, quero ver ela sem isso, quero ver ela sem... É como é que é o nome mesmo que você falou para eu pesquisar? Onfalocelli. 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 Vou pesquisar isso, e vocês, ó gente, pesquise sobre isso, ó, que no canal a gente está sempre aprendendo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado mesmo. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Obrigado a vocês que estão aí no canal, obrigado, abraço para vocês, abraço para todos vocês. Hoje eu não vou nem numerar o nome de todos vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um que está aí acompanhando minhas estrelas. Mas vou mandar uns abraços para os países. No caso da Índia, no caso dos Estados Unidos, o Iraque, a Arábia Saudita, o Egito, a Itália, a Rússia, a Romênia, a Espanha, a Argentina, Israel, Uruguai, Colômbia, Portugal, Porto Rico, Estados Unidos, Nova York, Texas, Califórnia. Gente, só alegria. Like, like. Namastê. Tchau. Tchau. Tchau.